Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite à ANSI. Não sei muito bem como é que se pronuncia o termo. Meus senhores, meu nome é Jorge Almeida, como já foi referido. Eu vou fazer uma apresentação sobre a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e, de uma forma muito genérica, em primeiro lugar, abordar a entrada em vigor, quando é que entra em vigor, qual é o âmbito de aplicação, as novidades. E depois passarei para uma parte um bocadinho mais prática, que eu presumo que interessará também a vocês, dado que a maior parte de vós vai ter que implementar o regulamento nos vossos centros de inspeção. E tentarei também responder, desde já nesta apresentação, algumas perguntas práticas que nos foram sendo colocadas por várias pessoas, nomeadamente associados. E, se tiverem alguma questão concreta, estejam sempre à vontade. Eu, por muito que goste de falar e de me ouvir, também gosto de ouvir a plateia e responder a perguntas concretas que tenham, porque é sempre mais recompensador saírem daqui com as vossas perguntas respondidas do que apenas uma meia hora de ouvirem alguém falar sem ter a vossa questão concreta respondida. Bem, em primeiro lugar, como referi, fazer uma abordagem geral ao regulamento, depois verificar quais são as condições para que toda a gente esteja a cumprir o regulamento, quais são os constrangimentos, as obrigações e a necessária análise custo-benefício, porque muitas das medidas que vocês vão ter que implementar terão custos, e, portanto, é melhor verificar se vale a pena ter esses custos face aos riscos ou aos benefícios que vão ter. A regulação que ainda é necessária ter em consideração e que, em princípio, está a ser preparada pelo Governo, aliás, já está na Assembleia da República, ou pelo menos já foi aprovada em Conselho de Ministros, uma proposta de lei que irá tentar enquadrar melhor o regulamento, embora ele não necessite de nenhuma legislação portuguesa para entrar em vigor, a 25 de maio. Quais são as medidas que devem implementar? E, por fim, uma pequena proposta de calendarização de coisas que devem fazer nos vossos centros para colocar o regulamento em vigor. Em primeiro lugar, a entrada do regulamento a 25 de maio de 2018. Portanto, estamos a cerca de dois meses da entrada em vigor. E o regulamento, que é o regulamento de 2016, barra 679, aplica-se diretamente na ordem jurídica portuguesa, não carecendo de nenhuma legislação, embora o próprio regulamento, ao contrário do que é normal nos regulamentos, dê bastante margem de manobra ao legislador nacional para fazer algumas adaptações e alterações. Eu acho que a mais pública, que tem sido noticiada já várias vezes, é a possibilidade de fazer um período de carência da aplicação do regulamento na administração pública. Uma das propostas que está nessa tal proposta de lei do Governo é não ser aplicável as coimas, não serem aplicáveis as coimas, as coimas à administração pública durante 3 anos. Portanto, embora entre em vigor para todos, a administração pública vai ficar isenta de coimas, mas, em princípio, se for aprovado na Assembleia, durante algum tempo. Isso é possível e o regulamento permite-o, ok? Portanto, se não o permitisse, o legislador português não o poderia fazer. Contudo, aplica-se a todo o território nacional, portanto, aqui não há grandes... nas vossas atividades não há grande dúvida de que se aplica o regulamento diretamente, que vocês estão no âmbito da aplicação territorial e no âmbito da aplicação material do regulamento, só para terem noção, mesmo entidades que operem ou que tenham a sede fora da União Europeia podem ver o regulamento aplicado a si, porque prestam serviços a cidadãos europeus. Portanto, o âmbito da aplicação do regulamento é não só o território da União Europeia, mas também os cidadãos europeus, desde que os serviços sejam prestados diretamente a esses cidadãos. Por isso é que, e agora fazendo um bocadinho a ponte para notícias que têm surgido há poucos dias, por isso é que o Facebook pode vir a ser chamado à União Europeia para prestar contas. Não é no âmbito do regulamento, porque ainda não entrou em vigor, mas a legislação europeia aplica-se diretamente a essas empresas. Assim sendo, começando pela situação que levanta mais problemas e mais questões, na maior parte das apresentações que eu tenho feito, toda a gente fica, no fim, toda a gente pergunta, mas eu preciso do consentimento de toda a gente, antes de fazer algum tipo de tratamento de dados, antes de, no vosso caso, começar a fazer a inspeção do veículo, eu preciso de ter o consentimento de alguém? Resposta muito direta e acho que, para o primeiro slide, vai acalmar muita gente. Não! Não precisam do consentimento. Porquê? O artigo 6 do regulamento diz quais são as fontes de legitimidade ou de licitude de tratamento de dados. Existem várias, não existe só uma. Como diz o artigo 6, o tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações. E no vosso caso, por isso é que eu não coloquei aqui a vermelho, o consentimento não é necessário, porque aplica-se a vocês a linha B, necessário para a execução de um contrato. Vocês, quando alguém vai ao vosso centro de inspeções, vocês, embora não seja formalizado em nenhum papel, não seja um contrato escrito, há um contrato entre vocês e a pessoa que lá leva o carro, e o dono do carro, neste caso, em que vocês prestam um serviço a essa pessoa, o serviço de inspecionarem aquele veículo e verificarem se o veículo estava ou não a cumprir toda a legislação aplicável. Esse contrato legitima-vos para recolherem os dados necessários, e só esses, não podem recolher o nome da mulher, o nome dos filhos, etc., e se não interessa para o vosso contrato, mas, pelo menos, dados de faturação, que são os dados, o nome, o NIF e a morada, esses são obrigatoriamente recolhidos, e têm que os recolher. Depois, a situação relacionada com o veículo automóvel, portanto, todos os dados relacionados com o veículo, que, em alguma medida hoje, podem ser considerados dados pessoais, porque se consegue identificar a pessoa através do seu veículo, dado que ele é proprietário dele, embora aí já seja uma área um bocadinho mais cinzente, mas esses dados vocês também estão legitimados, porque não só está no âmbito do contrato, precisam deles para executar o contrato, como também é a vossa obrigação jurídica, nomeadamente para todos os reportes que têm que fazer para o IMT, para outras instituições, são obrigados a recolher dados e a enviá-los para outras instituições. Portanto, nestas duas linhas, na linha B e na linha C, estão o vosso fundamento jurídico para tratarem dados pessoais de todas as pessoas que vão aos vossos centros de inspeção pedirem para fazerem inspeções aos veículos. O consentimento não é necessário. Só é necessário quando falha qualquer uma destas. Como diz o artigo, basta que haja uma para que o tratamento seja lícito. Qual é a situação típica do consentimento? É a situação de marketing. É a situação em que as pessoas dão os seus dados para serem incomodadas no futuro com propostas de contratação, com propostas, com newsletters, com informações sobre novos contratos, com toda aquela barragem de informação que nós, às vezes, não gostamos nada que aparece nos nossos telemóveis, sobre os hotéis que nós gostaríamos de ir frequentar ou de ir passar algum tempo lá, que está baseado na nossa história, no nosso historial de dados que as aplicações informáticas foram recolhendo e que nos apresentam uma solução que aparentemente é igual àquilo que nós pretendemos no momento. Nada disto se aplica a vocês, centros de inspeção. Desde que não usem esses dados que recolhem para nenhum outro fim que não a prestação do serviço e o reporte a entidades públicas em que são obrigados a enviar os dados, se só usarem os dados para estes dois fins, o tratamento é perfeitamente lícito. Não carecem de recolher consentimento prévio. Portanto, a primeira questão que normalmente me colocam é esta, eu espero respondê-la rapidamente com este slide. Se alguém tiver dúvidas ou continuar a ter dúvidas, diga. Já agora? Diga. Muito bem. Muito bem. A questão da comunicação passado o prazo normal de inspeção, quando chega o prazo para uma nova inspeção, vocês enviam uma comunicação ao titular dos dados que vocês têm na vossa base de dados. Por acaso, às vezes, até pode ter já mudado, já não ser o mesmo proprietário, tem essas situações todas. Bem, em primeiro lugar, o que isso, no meu entender, é, é uma continuação do serviço. Eu pago quando vou ao centro de inspeção também para ser avisado. Vocês fazem um serviço, até porque, daquilo que eu percebo da legislação que se aplica, vocês devem informar as pessoas dessa nova data de inspeção. Vocês estão a cumprir uma obrigação, não estão a fazer marketing. Neste caso específico, é uma obrigação, é parte da prestação de serviço. Se houver dúvidas quanto a esta classificação, devem, e este será o segundo ponto que eu vou falar, devem, no momento de informarem as pessoas de que recolheram os seus dados, e esse é um momento obrigatório que vocês vão ter que fazer, a grande alteração que vocês vão ter que ter no vosso comportamento, enquanto titulares, enquanto donos de um centro de inspeção, vai ter que ser, informarem, depois da contratação, os titulares de dados, de que recolheram os dados e quais são os direitos deles, nesse momento, informem também que os dados vão ser tratados para esse fim específico. Outras pessoas. Já lá vamos, então. Se me permitir essa pergunta, eu responderei um bocadinho mais tarde. Muito bem. Quanto à parte da legitimidade, há várias fontes de legitimidade, é isto que eu gostava que vocês retivessem. A principal será para vocês o contrato que vocês estabelecem para prestar um serviço de inspeção relativamente àquele veículo em concreto. Devem também ter como fonte de legitimidade as obrigações legais e os dados que recolhem para cumprir essas obrigações legais. Se não estou em erro, uma das situações é a própria imagem da matrícula. Ou seja, a necessidade de enviar a fotografia de que a matrícula daquele carro esteve no vosso centro de inspeções é uma obrigação. Portanto, nada vos obriga a ter consentimento da pessoa. Vocês são obrigados a enviar essa imagem por lei e também em alguma medida embora como advogado eu nunca diria que se aplica diretamente mas conseguiria fazer uma argumentação de que vocês exercem funções de interesse público e portanto também teriam legitimidade nesse momento na linha E. Mas, sem dúvida nenhuma na linha B e na linha C. o consentimento não é necessário. Só será necessário se fizerem tratamentos diferentes dos dados. Se, por exemplo, venderem esses dados para empresas que compram dados pessoais para fazerem marketing para fazerem publicidade para fazerem algum tipo de tratamento dos dados em termos de por exemplo saberem qual é a parte económica de qual é os carros normalmente que vocês inspecionam quais são os carros mais usados ou que têm mais a frequência de inspeção etc. Se fizerem para outro tipo de estudos que não os estudos oficiais devem informar as pessoas e esses estudos carecem de consentimento. Agora, tudo o que seja o normal da vossa atividade aquilo que está no âmbito do vosso contrato do vosso serviço normal está legitimado pela linha B e todas as vossas obrigações estão legitimadas pela linha C do artigo 6º do regulamento. Consentimento é só para aquelas situações onde a pessoa dá os seus dados para ser incomodada no futuro com coisas que eu não contrato agora. que eu não estou a querer agora. É o normal das aplicações no telemóvel quando a gente lá mete os dados e depois passado uma semana ou duas semanas começamos a ser bombardeados com SMS com e-mails etc. Esse tipo de tratamento é que carece de consentimento. Muito bem. Então, despachando a primeira questão que mais frequentemente me é colocada que é consentimento é necessário sempre vamos ver então quais são as novidades deste regulamento. Em primeiro lugar acabam as autorizações prévias da CNPD. Quem está hoje habituado a tratar dados pessoais sabe que antes de começar a tratar dados pessoais portanto antes de ter uma base de dados antes de ter câmaras de vigilância antes de ter por exemplo uma lista de contactos para poder fazer marketing deve informar a CNPD e registrar essa base de dados com várias condições no âmbito até com formulários online no site da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Isso vai acabar a partir do dia 25 de maio não é necessário fazer registros prévios. Mas é claro que isto tem uma compensação se quisermos. passam a ser inspecionados pela CNPD. Ou seja em vez de terem que previamente entregar um formulário a dizer isto é o tratamento de dados que eu vou fazer estas são as condições que eu tenho e a CNPD aprovar vocês vão poder fazer o tratamento mas estão sujeitos a serem inspecionados pela CNPD a qualquer altura e têm que ter documentação têm que ter os requisitos legais cumpridos nomeadamente quanto aos direitos dos titulares de dados a serem cumpridos têm que ter a documentação necessária têm que ter as medidas de segurança necessárias e são vocês que têm que validar se isso está ou não está a ser cumprido. Se não estão sujeitos a coimas porque as coimas vão ser um bocadinho mais pesadas do que são hoje pois basicamente não existem. Então o que é que devem fazer os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais portanto vocês devem assegurar a licitude do tratamento devem instruir processos de controle e de tratamento de dados quer internos quer externos ou seja se tiverem instituições que utilizam os dados por exemplo medicina do trabalho se tiverem os contabilistas que prestam serviços por exemplo de gestão de recursos humanos tudo isso tem que estar documentado tem que ter os contratos tem que ter as cláusulas a dizer que eles não utilizam aqueles dados para outras finalidades tem que ter os dossiers de documentação todos certinhos para na eventualidade de uma inspeção da CNPD vocês poderem chegar à CNPD entregar o dossier e dizer aqui está a documentação do meu tratamento de dados a CNPD verifica se estiver tudo bem se vocês tiverem cumprido o dever de informação se estiverem cumpridos os deveres de segurança se estiverem cumpridos os deveres de recolha de consentimento nas situações em que sejam necessárias não vos é aplicada nenhuma coima se por algum motivo essa documentação não estiver adequada em primeiro lugar terão logo uma coima princípio das mais reduzidas mas não é só a falta de documentação que interessa é na prática se não tiverem as condições de segurança se não estiverem a cumprir os direitos dos titulares dos dados aí sim terão coimas um bocadinho mais pesadas então que coimas que matérias vocês devem ter em conta e quais serão as coimas que vos podem ser aplicadas em primeiro lugar devem aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas a segurar o tratamento em conformidade com o novo regulamento essas medidas são em primeiro lugar e de uma forma muito prática devem ter uma política de privacidade ou seja uma política vossa uma orientação vossa de cada centro a dizer como é que vocês tratam os dados pessoais que recolhem vamos ver agora passando um bocadinho à frente para irmos a esse ponto quais são essas informações que vocês têm que dar em primeiro lugar a identidade e os contactos do responsável pelo tratamento portanto do centro do gerente do centro do responsável do centro e se tiverem nomeado do encarregado de proteção de dados ou seja na maior parte dos casos presumo que não tenham mais 250 trabalhadores portanto se não tiverem mais 250 trabalhadores se não lidarem com muitos dados pessoais que não lidam não têm obrigação de ter um encarregado de proteção de dados mas se o nomearem se tiverem devem dar essa informação qual é a outra informação também que devem dar as finalidades do tratamento de dados bem como fundamento jurídico para o tratamento quanto ao fundamento jurídico acabei de vos dizer qual é o vosso fundamento a linha B a linha C do artigo 6º do regulamento o vosso fundamento jurídico está nessas duas linhas quanto à finalidade é para a prestação do serviço de inspeção se quiserem colocar uma finalidade específica para comunicar a data da próxima inspeção devem referi-lo expressamente embora eu entenda em termos jurídicos que posso subsumir posso reduzir essa obrigação no âmbito da prestação do serviço se inclui no serviço mas se quiserem para que não haja dúvidas esclareçam aqui na finalidade e também a finalidade do tratamento é enviar essas informações todas as que sejam obrigatórias para as entidades públicas que delas necessitam e que têm direito a recebê-las finalidades devem explicá-las todas nessa informação também devem identificar os destinatários ou categorias de destinatários de dados pessoais na vossa situação se não estou em erro relativamente aos proprietários de veículos vocês enviam ao IMT e enviam também a outras instituições do Estado ou só ao IMT só ao IMT portanto destinatário de informações dizer ali que informam irão remeter determinados dados pessoais para o IMT e colocar o fundamento legal para isso será o mais indicado depois prazo de conservação dos dados pessoais se não estão em erro vocês devem guardar os dados pessoais de todas as inspeções pelo menos até a data da próxima inspeção se não for mais tempo sei uma coisa dados de faturação vocês pelo menos 5 anos nos termos da legislação fiscal aplicável devem guardá-los portanto prazo dos dados de faturação no mínimo 5 anos prazos de inspeção portanto dados do veículo dados relacionados com a verificação que vocês fizeram de determinadas componentes do veículo por exemplo as gramagens de CO2 toda a parte de dados relacionados com a inspeção vocês devem definir se não tiverem obrigação eu não encontrei mas 2 anos havendo uma legislação que defina qual é a data vocês devem colocar ali que por lei pelo menos 2 anos e o próprio regulamento permite-vos para evitarem problemas no futuro de colocarem um prazo um pouco mais alargado se conseguirem justificá-lo e há sempre uma justificação muito plausível é se esses dados puderem ser usados numa ação judicial contra o centro o prazo normal de uma ação é sempre superior a 2 anos portanto vocês podem usar como fundamento desde que fundamentem dizendo que guardam esses dados apenas para aquela finalidade portanto não o podem usar para mais nada após esses 2 anos podem guardá-los durante mais tempo desde que seja para precaver algum tipo de situação que o centro possa estar sujeito e necessite desses dados para se defender mas só podem usá-los para essa finalidade após o prazo legal de conservação ok portanto manter os dados desde que definam o prazo outros dados que vocês tratam normalmente são os dados dos trabalhadores os dados dos trabalhadores não relacionados com saúde ou com situação familiar que poderão também ter legitimidade para os recolher vocês devem mantê-los até ao fim da vida da sociedade porque em qualquer momento vocês podem ser chamados a certificar que uma pessoa trabalhou para vocês durante um determinado tempo e teve determinadas formações é uma obrigação de qualquer entidade patronal portanto esses dados para esse efeito ficam com a entidade patronal até ao fim dessa entidade patronal não é necessário destruí-los não é necessário não é possível destruí-los vocês têm que ficar com eles porque são obrigados a dar essa informação caso alguém vos peça nomeadamente tribunais estado etc agora dados de saúde por exemplo uma das coisas que é normalmente recolhida para efeitos de risco laboral é o grupo sanguíneo do trabalhador o grupo sanguíneo se a partir do momento em que vocês despedem um trabalhador há determinados dados que devem apagar se não imediatamente num prazo curto dados relacionados com a saúde da pessoa com a identificação física da pessoa podem e devem apagá-los mas isso já é outro tratamento nós estamos aqui basicamente para falar do tratamento relacionado com os vossos clientes normalmente uma empresa tem três tipos de tratamento normais o serviço que presta os funcionários que tem e a publicidade que faz normalmente são estes os três tratamentos de dados pessoais é quando vocês passam uma fatura muitos de vocês usam alguns sistemas informáticos que podem calibrar que podem formatar que podem alterar os modelos das faturas e nesses modelos de faturas devem colocar esta informação em dois ou três parágrafos que sejam minimamente legíveis portanto não pode ser letra muito pequenina mas devem colocar esta informação no documento da fatura para com a fatura informarem a pessoa de toda a vossa e assim cumprirem toda a vossa responsabilidade em termos de informação portanto devem dizer quem é o responsável pelo tratamento de dados devem dizer se há ou não encarregado de proteção devem dizer as finalidades do tratamento o seu fundamento jurídico os destinatários devem referir qual é o prazo de conservação e quais são os direitos que a pessoa tem nomeadamente direito a retificar os dados direito a limitar o tratamento direito ao apagamento no fim do prazo de conservação e quanto ao direito ou à oposição ao tratamento ele não tem porque o tratamento não é baseado no consentimento é baseado num contrato eu não posso depois de fazer um contrato eu não posso dizer não usem os dados do contrato para as vossas obrigações legais nenhum de nós pode depois de fazer um contrato dizer à pessoa olha eu quero de volta os meus dados e vocês não usam estes dados para nada não pode ser porque estão obrigados a fornecer esses dados ao fisco estão obrigados a ter esses dados para cumprirem as vossas obrigações portanto a partir do momento em que o fundamento do tratamento não é o consentimento não há direito à oposição há direito à limitação do tratamento há direito ao pagamento no fim do prazo há direito à ratificação todos esses existem oposição ao tratamento é que não há o fundamento não é consentimento e também devem informar qual é a autoridade de controle e como é que devem fazer algum tipo de reclamação ou recurso por mau uso dos vossos dados digam não está fechado por esta informação na fatura não tem a garantia de que essa informação seja 100% transmitida ao proprietário se a fatura vai para uma oficina vai em nome da oficina e não é transmitida ao proprietário muito bem certo quando a fatura é emitida em nome do proprietário está resolvido quando a fatura é emitida em nome de outra entidade vocês devem ter o cuidado de recolher o e-mail o e-mail que é a forma mais prática porque não vos é exigido que vocês mandem cartas a ninguém devem recolher um meio de comunicação mais simples possível e se assim o entenderem porque aqui já é uma zona um bocadinho mais cinzenta porque obriga-vos a ter determinados custos que a parte do custo de benefício o próprio regulamento diz que só devem fazer estas informações quando recolhem dados de pessoas que não são os seus titulares o próprio regulamento no artigo décimo quarto refere que só devem fazer estas comunicações se não vos for demasiado oneroso porque a responsabilidade é de quem vos dá os dados não é vossa diretamente mas se tiverem a possibilidade de recolher e-mails eu aconselho a enviarem depois um e-mail com a fatura até para a pessoa saber que a fatura foi emitida a outra entidade e com esta identificação de informação obrigatória podem enviar no corpo do e-mail ou podem remeter para um link da vossa política de privacidade que deve estar se tiverem sites no vosso site para que toda a gente possa consultar de forma fácil portanto recebe um e-mail com a fatura e dizer se quiser consultar a vossa política de privacidade relativamente aos dados pessoais clique neste link e nessa política de privacidade deve ter esta informação toda como advogado dir-lhe-ia pode a CNPD entender que não está a cumprir devidamente o seu dever de obrigação porque tem que ser transparente se esse link estiver num formato em papel se for num formato eletrónico presume-se que a pessoa já tem possibilidade de utilização de meios eletrónicos se for o link pura e simples numa fatura eu não consigo eu CNPD se vos for avaliar poderei ter um critério como neste momento não há jurisprudência da CNPD não sei dizer se é verdade ou não poderá ter um critério bastante mais rigoroso e dizer num meio em papel vocês devem dar a informação completa e não devem remeter para links portanto eu por cautela aconselho-vos a ter o texto pelo menos uma versão sumariada e com o mínimo de informação obrigatória e se quiserem no fim remeter para a política de privacidade agora não vos consigo dar a certeza absoluta de que isso não será visto de forma menos correta por parte da CNPD de toda a jurisprudência da CNPD aquilo que eu posso dizer é que normalmente a CNPD olha para os meios através dos quais é fornecida a informação se for um meio eletrónico links e remissões para outros sites é perfeitamente admissível se for um meio em papel dado que não é possível saber se a pessoa sabe não usar meios eletrónicos devem fornecer toda a informação no papel é uma pergunta válida que terão que discutir com o IMT se o IMT entende ou não alterar o modelo porque aí o modelo se não estou em erro é o modelo publicado oficialmente portanto eu acho que faz mais sentido cada um dos centros terem a informação nas faturas e fazerem esta informação é uma forma seria uma forma de cumprir a legislação se neste caso a entidade responsável entender alterar o modelo é uma forma e cumprem a obrigação a grande diferença é que o modelo vai ter que estar preenchido com a informação de cada centro ok em princípio é possível para que não haja dúvidas a vossa informação tem que ser toda feita sim se vocês não se importam para ser mais interativo vamos respondendo a perguntas acho que é mais importante hoje eu ainda eu ainda tenho aqui uma perguntinha para fazer os números de telemóvel não faz parte da informação necessária para fazer a inspeção nem o e-mail nem o e-mail muito bem há vários dados pessoais relativamente a este ponto vamos então ver quais são os dados pessoais que são admissíveis e quais são os princípios que devem ter em consideração na sua recolha bem o conceito de dados pessoais com o regulamento geral de proteção de dados foi alargado até 2016 na maior parte dos países da União Europeia o que era entendido sem sombra de dúvida por dado pessoal eram os dados que por si identificavam as pessoas muitos países contudo e depois de 2016 através deste regulamento a concepção de dados pessoais é uma concepção bastante mais alargada é qualquer dado que por si ou em conjugação com outros permite a identificação da pessoa por isso é que para entendermos o que é que são dados pessoais podemos ver que dados pessoais são os nomes o e-mail dados de morada idade estado civil situação patrimonial números de telefone números de cartões de crédito dados financeiros credenciais de acesso imagens e dados recolhidos endereços de IP dados de tráfego tudo isto hoje é considerado dado pessoal qual é o fundamento para vocês recolherem os dados quais são os princípios que têm que ter em consideração para recolherem dados das pessoas em primeiro lugar o princípio da transparência tudo aquilo que recolherem devem ter a possibilidade de informar alguém que vos vá bater à porta e pergunte que dados pessoais é que têm em meus portanto nas vossas bases de dados devem ter uma flagzinha um identificador junto de cada dado pessoal a dizer isto é um dado pessoal se alguém lá for perguntar quais são os dados pessoais que têm dessa pessoa o vosso sistema informático de preferência deve ter a possibilidade de com dois ou três cliques tirar um fecheiro com todos os dados pessoais daquela pessoa que vocês têm portanto isto será aquilo que eu quando eu estou a falar para empresas que fazem software e que tratam este tipo de software eu digo-lhes uma das coisas que vocês têm que fazer a partir do dia 25 de maio é terem lá um botãozinho para conseguirem cumprir o princípio da portabilidade e do acesso portabilidade porque a partir de agora qualquer pessoa pode chegar a uma entidade e pedir para que os seus dados sejam tirados e levados no caso em que haja possibilidade de transmitir entre entidades como é o caso das empresas de comunicações cada comunicações o direito à portabilidade já existe há muito tempo porque eu posso quando transfiram um contrato de um lado para o outro eles passam os dados todos os dados pessoais que têm de um lado para o outro mas esse princípio agora é aplicável a todas as instituições vocês não são obrigados a enviar os vossos dados pessoais a outros centros de inspeção porque não há comunicação direta mas serão obrigados a entregar os dados à pessoa num ficheiro em formato comum portanto em Excel em PDF em Word o que for um formato comum para que a pessoa possa ter acesso a esses dados nestas circunstâncias para poderem cumprir todos estes princípios nomeadamente o princípio da transparência o princípio da limitação do tratamento e o princípio da minimização de dados vocês devem recolher só os dados estritamente necessários para a finalidade que está em causa agora entendem ou não que o e-mail e o telefone da pessoa é essencial para poderem comunicar com essa pessoa caso haja algum problema com o automóvel com a inspeção do automóvel se me disserem não é de todo necessário eu não preciso de e-mail não preciso de telefone então eu diria ok para cumprir o princípio da minimização não recolham esses dados agora digo-vos já o e-mail vocês podem sempre justificar desde que o utilizem para enviar por exemplo a fatura porque é uma forma de comunicação diretamente com o titular dos dados que muitas vezes vocês não têm porque é outra pessoa que leva o carro e recolherem esse dado desde que vos seja dado esse e-mail com o fundamento de enviarem as comunicações obrigatórias enviarem a fatura e enviarem esta informação legal está cumprido o princípio porque estão a recolher esse dado apenas para essa finalidade não podem depois usar esses dados para campanhas publicitárias para remeter para outras entidades para utilizar esse dado para contactos pessoais isso não devem fazer nem podem isso é tratamento ilícito mas se for apenas para essa finalidade envio da fatura de informação relacionada com o tratamento de dados está cumprido o princípio estão a recolher um dado que é necessário para contactar com a pessoa espero ter respondido à pergunta muito bem então voltando um bocadinho atrás porque responder a perguntas é importante mas ter a sequência da apresentação também vamos lá estava eu no ilícito de tratamento tínhamos visto as novidades então resumindo deixa de ser necessária a autorização prévia da CNTD passam a estar sujeitos em inspeções da CNTD essas inspeções para vocês cumprirem a legislação vocês devem ter sempre disponível para qualquer inspeção que sejam sujeitos documentação que vos assegure e assegura a CNTD que vocês estão a tratar os dados de forma lícita que vocês estão a ter todas as medidas de segurança necessárias para a proteção dos dados e têm que ter também para além desta documentação devem ter algum tipo de auditoria aconselho uma auditoria de segurança aos vossos sistemas informáticos é claro que isto só é importante para quem tenha bases de dados muito grandes porque falar de dois ou três ou quatro ou cinco trabalhadores ou falar de 250 é algo muito diferente e o próprio regulamento obriga a partir dos 250 trabalhadores a reforço das obrigações de documentação até 250 trabalhadores aconselho a ter a documentação se não o tiverem terão coimas se houver uma inspeção da CNPD mas terão coimas reduzidas pelo menos a contar com aquilo que está hoje na proposta de lei do governo o que é que devem ter em consideração também estava a dizer que só é obrigatório para 250 trabalhadores ou mais desde que o tratamento implique risco para os direitos de liberdade titular ou seja seja um tratamento que não é ocasional que abranja categorias especiais de dados nomeadamente dados os chamados dados sensíveis dados de saúde dados de menores dados relacionados com a filiação partidária sindical etc nada disso daquilo que eu conheço da vossa atividade se aplica à prestação dos vossos serviços portanto em regra vocês não terão dados sensíveis qual é então o quadro sancionatório quais são as contraordenações que estão em causa e quais são os valores neste momento eu só posso falar pelo que está no regulamento geral de proteção de dados sei que a proposta do governo tem um quadro sancionatório bastante mais reduzido e fica aqui a nota que o legislador português como tem possibilidade de adaptar o quadro sancionatório uma das coisas que está na proposta de lei é escalonar as contraordenações fazer contraordenações leves graves e muito graves definir muito bem quais são os termos de aplicação quais são as molduras das contraordenações isso está lá na proposta embora nada esteja ainda definitivamente aprovado pelo que não irei apresentar como definitivo a única coisa que eu sei que é definitivo é o que está no regulamento geral de proteção de dados e o que está no regulamento é para além da possibilidade de indenização que é uma das coisas que o facebook hoje vai ter que ter em conta porque provavelmente vai ter algumas ações de imunização para o mau uso de dados pessoais e todos nós estamos sujeitos se utilizarmos mal os dados pessoais que nos são confiados tem um quadro sancionatório com coimas que podem ir até 10 milhões de euros ou 2% do volume de negócio anual a nível mundial isto em regra será aplicado para aquelas instituições que têm prestação de serviços em vários países que usam dados pessoais e que transmitem dados pessoais para vários países mas pelo menos até 10 milhões de euros ou até 20 milhões de euros no caso de violações aqui dos direitos das pessoas portanto é um quadro bastante forte é algo muito que pode basicamente fechar qualquer uma média ou mesmo uma empresa que não seja média mas já que seja considerada uma grande empresa se tiver uma uma coima nem chega a metade disto provavelmente fecha e não tem possibilidade de continuar a elaborar contudo deixo só a nota de que o legislador neste caso acho que está a ter alguma consideração e está a diminuir consideravelmente pelo menos confiando na proposta de lei que foi aprovada a diminuir significativamente o quadro legal e a definir claramente quando é que são aplicadas que tipo de multas nomeadamente as mais leves na maior parte das circunstâncias falta de documentação alguns problemas mais pequenos nomeadamente falta de informação falta de consentimento que seja reduzido que seja só relacionado com duas ou três pessoas que tenham um impacto reduzido terão coimas mínimas quando forem situações mais graves então sim é que o legislador prevê coimas que podem chegar a estes valores portanto estas se quem quiser ter noção de quais são as situações em que pode ter uma multa até 10 milhões de euros o regulamento basicamente prevê para incumprimentos de requisitos técnicos a parte de segurança das aplicações isto os 10 milhões de euros serão para entidades bancárias empresas de telecomunicações seguradoras etc porque tratam dados pessoais aos milhões e aí sim tem um impacto muito grande se algum destes dados for violado e para as coimas mais graves serão para o não cumprimento dos direitos das pessoas nomeadamente direito quando o fundamento seja o consentimento direito à oposição ao consentimento ou ao tratamento se não for cumprido é o caso por exemplo daquelas empresas de marketing em que nós ligamos para lá ou telefonamos ou mandamos um e-mail ou uma carta a dizer não quer mais receber informação vossa se continuarem a receber informação é uma situação em que o regulamento diz que aplicam a multa mais grave o legislador português como eu vos disse mesmo nestas circunstâncias têm quadros sancionatórios diferenciados na proposta de lei mas as situações mais graves serão sempre para essas situações ou seja direitos das pessoas que não são cumpridos pelos responsáveis pelo tratamento direito ao esquecimento direito à oposição ao tratamento direito à limitação do tratamento se não forem cumpridos direto à portabilidade se não forem cumpridos aí sim haverá coimas bastante graves as coimas até 10 milhões de euros também são graves como é óbvio mas um bocadinho mais limitadas têm a ver com a parte de documentação preparação certificação dos sistemas e das vossas medidas de segurança se não tiverem serão as coimas mais pequenas embora chamar pequena 10 milhões de euros é um bocadinho complicado alargamento do conceito de dados pessoais já falámos um pouco sobre isto vou passar um bocadinho à frente depois reforço dos direitos dos titulares dos dados aqui efetivamente a nossa legislação anterior antes do regulamento já consagrava muitos destes direitos e o regulamento veio ainda reforçar o direito à transparência portanto daí a necessidade de informar com esta informação toda que eu referi ou seja quem é o responsável quais são as finalidades quais são os fundamentos quais são os direitos etc porque há um dever de transparência na utilização de dados pessoais o princípio do consentimento sempre que o consentimento for o único fundamento para o tratamento ele tem que ser recolhido com determinados requisitos muito apertados nomeadamente o requisito de consentimento ser um ato positivo deixa de ser possível a partir do dia 25 de maio aqueles sites que recolhem os nossos consentimentos com um cliquezinho de terem pré-preenchido o consentimento a dizer que sim não sei se vocês utilizam muito a internet mas às vezes vocês passam por alguns sites e já vem tudo preenchido vocês só têm que passar e já dão o consentimento é um consentimento quase como presumido ou de ato negativo ou seja não precisam de fazer nada para que darem o vosso consentimento a partir do dia 25 de maio isto vai ser proibido quem recolher o consentimento desta forma sujeita-se a uma multa e neste caso das mais graves ou seja o consentimento tem que ser expresso tem que ser através de um ato positivo e tem que lhe ser dada a informação e aí sim prévia ao consentimento de toda a informação necessária para que ele possa dar o seu consentimento de forma esclarecida aí sim toda a informação que vocês centros de inspeção podem dar depois porque o fundamento é o contrato quem recolhe dados com base no consentimento tem que dar toda essa informação antes de recolher o consentimento e só assim é que o consentimento é válido mas mais uma vez reforço nas vossas circunstâncias quer para contratos de trabalho quer para contratos de prestação de serviço no âmbito dos vossos centros de inspeção não é fundamento de tratamento o consentimento das pessoas é o contrato e as vossas obrigações legais também têm direito à limitação do tratamento portanto não podem usar os dados para qualquer outra finalidade que não aquela que vocês colocarem na parte da informação onde dizem qual é a finalidade de tratamento portanto se colocarem lá uma informação e depois usarem os dados para outra finalidade estão a fazer um tratamento ilícito mesmo que tenham todo o fundamento para o fazer desde que não tenha sido informado e desde que não esteja na vossa política de privacidade neste caso que vão usar os dados para aquela finalidade não podem usar ok portanto muita atenção ao escrever as políticas de privacidade porque tem que ficar concreto mas também lá com algumas ressalvas de alterações futuras que sejam previsíveis para que depois não estejam sempre que estar a alterar a política de privacidade e a informar de novo os titulares de dados depois o direito ao acesso à retificação e à oposição de tratamento eu como titular de dados pessoais porque sou uma pessoa física a partir do dia 25 de maio vou poder chegar a qualquer entidade que tenha os meus dados e pedir acesso a esses dados ou seja qualquer um de nós vai poder chegar a uma câmara municipal espero eu a uma Vodafone a uma PT Altice outra coisa qualquer e dizer eu quero que vocês me digam quais são os dados pessoais meus que vocês têm aí e essas entidades devem estar preparadas para fornecer esses dados em dois meses 30 dias prazo normal com o fundamento podem estender esse prazo para mais 30 dias portanto no máximo 60 dias devem dar essa informação toda também quanto ao direito à retificação dos dados eu tenho o direito a mudar a minha morada a mudar o meu número de telefone se estiver errado a mudar o meu e-mail a retificar todos os dados pessoais eu posso fazê-lo eu como pessoa física posso fazê-lo junto de qualquer entidade que tenha os meus dados e essa entidade é obrigada a retificá-los no prazo também de 30 dias normal podem estender até 60 dias caso tenha um fundamento para tal ok nomeadamente muitos pedidos ao mesmo tempo também me posso opor ao tratamento e aqui vocês só podem só têm que aceitar este direito nas situações em que vocês não sejam obrigados a ter esse tratamento é o caso de depois dos dois anos de retenção obrigatória de determinados dados vocês continuarem a ter os dados nas vossas bases de dados não os apagarem qualquer pessoa que tenha dado esses dados passado o prazo legal de conservação pode chegar ao vosso centro de inspeções e dizer apaguem os meus dados vocês já passou o prazo de conservação eu oponho-me a qualquer tratamento que seja feito com esses dados a partir desse prazo cumprindo o prazo legal e essa é a vossa obrigação a partir daí o direito da pessoa prevalece e vocês devem apagar caso não o tenham feito antes devem apagar os dados e também têm 30 dias para responder pode ir até 60 dias se tiverem fundamento a portabilidade também o direito de informação ampliado já falámos portabilidade é a possibilidade de eu não só aceder aos meus dados mas levá-los comigo e aí sim devem estar preparados e os vossos sistemas informáticos estiverem preparados para isto melhor com dois ou três cliques colocando por exemplo um número de identificação da pessoa o NIF poderem tirar um fecheiro com os dados pessoais todos dessa pessoa e entregá-los a ela não podem fazer isto para entregar a outras entidades nem usá-los vocês está bem? portanto atenção a esta parte é só a pedido do próprio é que vocês devem fornecer esses dados e isto tem que estar documentado para depois a CNPD não vos aplicar porque vocês andaram a dar dados pessoais à mulher ou ao primo ou ao tio quando não podiam é só o próprio decisões individuais automatizadas e perfis não se aplica à vossa atividade mas também vos refiro que é aquelas situações normais que hoje nós quando vamos por exemplo à Amazon comprar um livro ou uma coisa qualquer depois passado dois dias aparece-nos anúncios relacionados com aquele tipo de livros com aquela andei à procura de cremes para de cremes solares ou de outra coisa qualquer depois aparece-me só anúncios relacionados com aquilo e cada vez que vai à internet hoje só me aparece livros sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados sei lá eu porquê portanto aparece-se só desta situação este tratamento automatizado deve também estar muito regulamentado e em princípio espero eu a partir do dia 25 de maio há de haver algum controle sobre isto e só quem der o seu consentimento para esse tratamento é que poderá ter este tipo de ofertas automáticas se não o princípio é não há decisões automatizadas sem e aqui não há decisões sem a participação de uma pessoa física eu posso ter um perfil de uma pessoa mas não pode ser o computador a dizer que ela vai receber aquela informação tem que ser alguém a dizer alguém físico um funcionário a dizer sem senhor com este perfil e com o consentimento aprovado ela recebe esta informação mas isto mais uma vez não se aplicará à vossa atividade é só para conhecimento geral respondendo respondendo então ao princípio da minimização transparência questão da matrícula já aflorámos aqui mas para que não haja dúvidas a vossa parte a vossa obrigação de tirarem fotografias da matrícula e de enviarem essa fotografia a partir do momento em que é uma obrigação legal que está se não estou em uma portaria obriga-vos e cumprem o princípio da minimização porque é um dado que vocês precisam está no âmbito da vossa atividade é uma obrigação legal e portanto têm é que dizer se é transmitido a alguma entidade e dizerem qual é o fundamento naquela informação que enviam à pessoa devem referir que os dados pessoais nomeadamente o nome e a fotografia da matrícula do veículo são enviados a EMT o que for os dados para a faturação devem dizer também que são enviados à autoridade fiscal é o normal nestas circunstâncias muito bem primeiro também uma questão que às vezes colocam quando se fala em imagens pensam logo dado sensível não necessariamente e aqui de todo não é dado sensível porquê? as imagens são dados sensíveis sempre que tenham a possibilidade de reconhecimento biométrico e aí sim são dados sensíveis é o caso vocês não sei se têm esses sistemas instalados nos vossos centros de inspeção mas há sistemas por impressão digital para controle da assiduidade dos trabalhadores há também sistemas de reconhecimento facial para controle da assiduidade dos trabalhadores quando as imagens e quando essa informação datiloscópica é colocada num sistema informático para esse efeito e com essas características é dado sensível porquê? porque pode ser usado para forjar a identidade de uma pessoa eu posso usar essa informação duplicá-la fazer-me passar para aquela pessoa etc quando é um dado de imagem mas que nem sequer tem a ver com as características físicas da pessoa que é o caso das matrículas de veículos não é um dado sensível pode ser considerado e neste caso é considerado um dado pessoal mas não é dado sensível porque não é possível com esse dado forjar a identidade de ninguém espero ter esclarecido este ponto dados de imagens são dados sensíveis sempre que tenham a ver com as características fisiológicas da pessoa permitam utilizar essa fisiologia para se poder fazer passar por ele ou ela sempre que tenha a ver também com localização da pessoa ou como é o caso das imagens de videovigilância essas imagens também devem ser considerados dados sensíveis mas é porque tem a ver com a localização da pessoa num dado momento e a videovigilância tem um regime especial ok a partir de agora vai deixar de ser necessário a aprovação prévia aquelas que já estavam aprovadas continuam aprovadas isso aí não há dúvidas mesmo na própria proposta de lei está a referir não sei se conseguiram ouvir toda a pergunta a fotografia não tem que ser necessariamente da matrícula é do veículo certo primeiro lugar se possível terem a fotografia sem pessoas primeiro conselho ou seja não sei como é que têm montado os vossos sistemas o inscretor tem que estar dentro do veículo está a fazer o teste e é ele que aciona a fotografia essa parte o que é que fotografam eu deixo para quem tem as partes técnicas nessa matéria faz sentido eu vou responder vou responder a essa questão portanto primeiro conselho tirem a fotografia sem pessoas se possível ok e aí eliminam qualquer problema certo se não for possível e se a pessoa que lá estiver seja o vosso funcionário nos vossos contratos de trabalho e na informação que lhes vão dar porque também é obrigatório dar a informação que eu referi aos vossos funcionários porque tratam dados pessoais deles como é óbvio devem referir que a imagem dele pode ser utilizada para este fim ok se quiserem ter 100% de certeza que estão a ter um tratamento lícito dessa matéria vocês devem aí sim recolher o consentimento do inspetor embora eu veja com muita dificuldade alguém que precisa dessa informação para cumprir uma obrigação estar dependente do consentimento de um funcionário para poder fornecer portanto no meu entendimento é um tratamento lícito da imagem dos vossos funcionários porque resulta de uma obrigação vossa de fornecerem essa imagem ao IMT devem informar o vosso funcionário que isso acontece ok para que não possam vir dizer que estão a tirar uma fotografia eu não sabia ok devem informar dizer claramente você quando está no veículo é tirada uma fotografia e se houver possibilidade tentem é não fazer que a pessoa esteja na fotografia ok esse é o meu primeiro conselho se for possível o carro estar lá a fazer o teste não seja o teste de travagem é uma coisa qualquer que esteja apenas por exemplo quando é o teste das luzes tirar uma fotografia quando não está ninguém no carro excelente é o melhor se não der devem informar o trabalhador que estão a usar a fotografia para esse fim ok como eu referi se quiserem ter 100% de certeza devem recolher o consentimento não concebo um trabalhador que não dê o consentimento para estas situações mas se tiverem dificuldades nesta parte do consentimento porque há trabalhadores mais resistentes que outros eu aconselharia a fundamentarem este tratamento no âmbito do contrato de trabalho porque é uma obrigação vossa vocês têm que ter o vosso funcionário lá para cumprirem esta obrigação ok aqui o fundamento não será o consentimento será o cumprimento das obrigações do trabalhador no âmbito do contrato de trabalho e aquilo que eu como advogado claro eu como advogado dessa entidade iria fundamentar o requerimento do trabalhador a dizer não usem a minha fotografia desde que tenha sido cumprido o dever de informação eu diria está no âmbito do seu contrato de trabalho eu como centro de inspeção preciso dessa imagem para cumprir obrigações legais não tenho outra forma de o fazer portanto temos muita pena mas a imagem é usada na mesma ele poderia ir a tribunal posso ter problemas mas digo-lhe quase a 100% de certeza que ganharia uma ação destas não tenho grandes dúvidas agora não consegue cumprir as suas obrigações pronto por isso mesmo portanto eu neste caso nem abriria a caixa de Pandora não tentaria recolher o consentimento informaria o trabalhador pelo menos até 25 de maio mandaria um e-mail a todos os trabalhadores com esta com esta informação portanto como eu disse vocês têm três tratamentos típicos o tratamento relacionado com a prestação de serviço o tratamento relacionado com os vossos trabalhadores com os dados que recolhem dos vossos trabalhadores e o tratamento de qualquer publicidade que façam direcionada se o fizer como vimos o tratamento da prestação de serviço está fundamentado pelo contrato de prestação de serviço que vocês celebram e pelas obrigações legais que têm de enviar essas informações a determinadas entidades do Estado nomeadamente ao IMT e à Autoridade Fiscal da Autoridade Tributária relativamente aos vossos trabalhadores eu também preciso desses dados para o contrato de trabalho preciso dos dados para dar a informação à entidade fiscal qual é a retenção na fonte que ele faz portanto eu preciso saber se ele é casado preciso saber o tipo de agregado familiar que tem preciso desses dados todos e é obrigatório tê-los para cumprir a minha obrigação dados de segurança eu preciso de saber se ele é alérgico a alguma coisa preciso de saber qual é o grupo sanguíneo porque pode ser necessária uma transfusão de sangue para ele pode ser necessário administrar-lhe algum tipo de medicamento enquanto ele está nas instalações por algum acidente de trabalho e deve ser possível aceder essa informação rapidamente até para garantir a saúde do trabalhador um de uma das finalidades do tratamento é necessário para os interesses legítimos do responsável pelo tratamento e para a defesa de interesses vitais do titular de dados eu quando recolho dados relativos à saúde do trabalhador alergias que ele tenha e grupo sanguíneo eu estou até a recolher esses dados para garantir a segurança dele no âmbito local de trabalho ok? o próprio regulamento permite esse tratamento para essas situações ok? agora no âmbito do contrato de trabalho e das obrigações que vocês têm no âmbito da higiene de saúde e segurança no trabalho no âmbito das obrigações fiscais e no âmbito das próprias obrigações do código de trabalho vocês até o sindicato a que ele pertence têm que recolher se ele vos pedir para fazer as transferências diretas das cotas vocês têm que saber qual é o sindicato para saber para onde é que transfere portanto em regra todos os dados e eu até hoje não vi nenhuma empresa a recolher e já fiz algumas verificações não vi nenhuma empresa a recolher dados pessoais que sejam manifestamente desnecessários ok? normalmente recolhe-se dados que são necessários para comunicar com a pessoa porque precisamos de lhe dizer que ela amanhã não vem trabalhar ou porque houve qualquer coisa e ela precisa de saber o que é que aconteceu na empresa precisamos de dados de contato precisamos de dados para processar os salários da pessoa precisamos do IBAN precisamos de saber qual é o e-mail para onde mandamos o recibo precisamos disso tudo dados de saúde a que sejam recolhidos apenas por profissionais qualificados nomeadamente se vocês tiverem uma empresa que os presta serviços de saúde no trabalho vocês não devem ter acesso direto a esses dados devem fazer um contrato de prestação de serviços com essa entidade e ser essa entidade a recolhê-los diretamente do trabalhador para que seja recolhido por um profissional habilitado para tal com um dever de confidencialidade para estar tudo certinho portanto vocês não têm que saber dados de saúde mas através do contrato de trabalho ele é obrigado a dar a alguém que faça o tratamento por vocês com todas as medidas de segurança até para cumprirem as vossas obrigações dados relacionados com a formação da pessoa são necessários quer para vocês poderem atribuir a categoria profissional quer para vocês poderem fazer as formações necessárias no âmbito do vosso objeto social portanto todos os dados que hoje normalmente são recolhidos de um trabalhador são dados que são efetivamente necessários para vocês cumprirem as vossas obrigações à luz do código de trabalho cumprirem as vossas obrigações à luz da legislação de higiene de saúde e segurança de trabalho e para cumprirem as vossas obrigações fiscais portanto não vi hoje ainda ninguém a querer recolher o nome da sogra por exemplo para uma ficha do trabalhador mas se o fizerem e tiverem um fundamento muito bem se não tiverem fundamento aí sim estão a tratar dados ilegitimamente ok portanto é esta a lógica que eu gostaria que vocês colocassem sempre que fazem um tratamento de dados é eu preciso deste dado para alguma coisa sim senhor recolho não preciso não recolho